Eu te amei Amor igual meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com os teus gemidos E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo ninguém vai te amar Que você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com os teus gemidos E eu acreditava na sua palavra Leviana Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com os teus gemidos E eu acreditava com os teus gemidos E eu acreditava na sua palavra Leviana 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 Obrigado.